E aí galera, que saiu de boveira e está começando mais um de boveira trazendo hoje meu irmão Som de Enigma, Deus do Trovão, Hajime Kashima de Jujutsu Kaisen meu irmão, caraca Loucura tá, Enigma se meteu no vespeiro doido agora com esse negócio de Jujutsu Kaisen Mas mano, estou muito hypado, muito no Hypes porque mano é Enigma e é Jujutsu Kaisen Ó, já deixa o seu like e se inscreve no canal porque isso aqui vai ser bom E é isso, bater mais de mil views em menos de 24 horas e vocês vão ganhar um vídeo bônus, vídeo extra Tem muito conteúdo maneiro pra trazer vídeo bônus essa semana aí E outra coisa, hoje ainda tem vídeo do Marquinhos às 17 horas Reacts do Marquinhos, do Gil Brando E aqui ó, isso aqui é o QR Code pra você ajudar na causa aí do Tio Dibs Pra trazer mais músicas, mais paródias lá no canal principal Que estamos quase chegando a 40 mil inscritos Estamos quase, estamos quase, estamos quase E... Tem aqui na descrição pra você ouvir minha música lá no canal principal E nas plataformas digitais Também tem nas plataformas digitais, mas o link é só pro canal principal Beleza? Então vamos lá, tela na tela Ó, Hakari Kashimi Não nem a sua, 3, 2, 1 Tantos feiticeiros, mas todos fracos lutando Acho que era bem melhor, mais de 400 anos Matando tantos os meus pontos, só vão seguir aumentando Então só por 6 pontos, uma regra eu adiciono Qualquer um do jogo do Abarth, pode ter tudo revelado Fui revivido pro combate Fui feiticeiro no passado Só sigo aqui pra encontrar alguém Só que eu ainda não encontrei Alguém me responda aonde está Aquele que todos chamam de rei No jogo do Abarth Chego um feiticeiro do passado Melhor não tocar No próprio raio Eu terei o rei das maldições Na minha mão Dos treos do trovão Cor, cor, que um animal entrou nesse Jogou, mas se você luta como os outros Raiou, correndo no Cor, cor, energia Cor, cor, fraco Você é muito fraco Você sabe onde ele está, mas prefere mentir Tantas eras fazia que eu não me empolgava assim Então você tá ignorando o meu poder, yeah Interessante, me diga qual o seu nome, yeah O que você quer usar Com uma condição Hakari eu vou deixar Quero saber tudo o que sabe do Sukuna Só que eu não garanto que você vai aguentar Já que arranquei seu braço só com uma descarga Técnica reversa amaldiçoada Um dia que pode sua energia não calar Mas até o irmão só garanto que eu vou matar É se esperar o tempo Seu corpo Não vai aguentar Mas se soar que um fraco Já pensou O que de lá será Então vem, vem, vem Seu cérebro não vai ficar bem, bem, bem Agora essa combinação de fez De fez esse ano com O que é que pode tirar? Como você só tudo dá O que é que pode tirar? Como você só tudo dá Mas que ideia Me jogar no mar Já que ele vai O meu poder drenar Mas imortal Você não esperava Que o gás floro Ia te envenenar Foi bom enquanto durou Mas tá acabado Acredito que seu corpo Te deixou acordado Que é a explosão de vapor Ainda não te matou Então vamos lutar lado a lado No jogo do amar Chega um feiticeiro Caralho, é sério isso? Eles se... Um ferrou muito o outro Acabou com a energia do outro Pelo final Ah, vamos lutar juntos nós dois Caralho, mano Tipo assim Pô, bora... Bora jambrolear aquela maldição Filha da puta Que é o Macumba ali Rapidão Depois nós resolvemos Essa porra na mão Se não der, não deu também E é isso Tá ligado? Mas não Tem que fazer merda É que era foda Muita foda Essa estética Pareceu uns pôster Com merda O raio Cortando a atmosfera Até o imortal Amor tivera Pra que eu tenha Reitas maldições Na minha mão O dedo Prova Gojo Se libertou E uma luta fez Mesmo Estando do lado de vocês Garoto Sua geração não pode entender Eu sou próximo a lutar Se o Gojo morrer Fukuna Finalmente encontrei você Você sempre foi forte Mesmo ao nascer Como vive sem a fraqueza Pra conhecer Talvez seja solidão Esse seu poder Fukuna Na luta eu vou te mostrar Só uma vez vou liberar A minha técnica Eu me transformarei Pra derrotar o rei Eu vou me autodestruir Mas ele reencarnau na minha frente Se o ataque fez ferido Borda Com tanta força Nunca vai conhecer o amor Eu sinto até mesmo na morte Yeah A solidão de ser tão forte Yeah Yeah No jogo do avar Rego um feiticeiro do passado Dentro do combate Vejo que todos vocês são fracos Minha habilidade Se garanto é indefensável Melhor não tocar O próprio raio O raio Cortando a atmosfera Até o imortal A morte verá Pra que eu tenha O rei das maldições Na minha mão O rei do trovão Caraca, sensacional, velho Sensacional, meu velho Você tá maluco, cara Dia dos namorados americanas Passou Vai de americanas Mano Que bagulho sensacional, velho Não sei se vocês repararam Tipo assim Primeira coisa Vamos contextualizar aqui A questão da música, tá? Adorei utilizar elementos eletrônicos Como sintetizador Combina muito com o regime Que faz o personagem A base de energia A base de trovão A eletricidade Pó, pó, pó Outra coisa que eu achei muito foda, mano Tem um coro Um coral Feito por ele mesmo Ali no fundo Eu não consegui distinguir O que que tá falando, tá ligado? Mas é um coral Que fica ali falando No meio do bagulho De fundo ali Que ficou realmente Muito da hora, velho Muito da hora Achei realmente bem bacana Gostei muito Dessa questão toda De... Eu gosto quando eles adequam Tipo igual o som Que o Enigma fez Do Tesla Que é a mesma fita, tá ligado? É a mesma fita Traz sempre elementos De música eletrônica, tá ligado? Elementos sintéticos E pá Isso é maneiro Porque tipo Meio que eu acho que compõe Tá ligado? Eu trago muito Quando eu faço as minhas músicas Eu faço a mesma coisa Eu trago essa parada Eu trago essa parada Tipo Pá Vou trazer Só que eu trago Eu gosto de trazer referência Tá ligado? Por exemplo A música A música da Nami A base dela A base dela é Laranjeiras É a música Na verdade é All Star Azul É All Star Azul Da Dona do Reis Cantado pela Cassia Hélia Que tem a parte Do bairro das Laranjeiras Satisfeito Sorrir E tem outras coisas também Eu gosto muito De trazer essa parada Tá ligado? A música do Yami Do Yami De Jameson Guerreiro Do Black Cover É de um artista Chamado Yami Um artista Yami Não Yami Yami É um artista Artista do Oriente Médio Se eu não me engano Tá ligado? Muito Só que eu não sei exatamente Qual pai é isso Por isso que eu falei Oriente Médio A região ali Então mano Foda Acho sensacional Pá Pá O mesmo Ó Mais uma vez Sinistro Nas horas que Você acha que o vocal dele vai Vai dar pino Tá ligado? Só que é um enigma Né mano Não dá Pino O bagulho não bate pino O cara é tipo Sinistro mesmo Quando ele tá Aí ele ainda sobe Ele oitava Tá ligado? Muito foda Muito pica Puta que pariu Sensacional Sem palavras Sem palavras mano Parabéns pelo talento Parabéns pela dedicação Parabéns pelo som Que ficou Que ficou Barabéns pelo talento Certo Dois vídeos Dois vídeos Dois vídeos por semana Comenta Comenta Benjamim Que é aquele Magulhinho de adaptador De parede Energia Benjamim Benjamim Arrola Brincadeira Não falei isso não Muito obrigado Não sei se sou foda Valeu Estão junto E eu Boa Boa